Cheguei em casa, já havia comentários na minha rua que a estação da barca estava pegando fogo. Aí eu voltei para ver. Nessa altura, digamos meia hora depois, uma hora no máximo, não havia mais luta. O pessoal já tinha entrado na estação das barcas que estavam pegando fogo, um enorme incêndio. Foi uma coisa muito comovente, porque aquilo ali era o símbolo da cidade. Aquela estação, que era uma estação bonita, até bem feia, mas era o símbolo da cidade. Aquela ali era realmente o centro da cidade. A CIDADE NO BRASIL O pessoal gritando, aquela reclamação, até que começou o apedrejamento e o tiroteio. Pedra, dois soldados que a gente não sabia quem eram. Não dava para ver se era do polícia, se era do zileiro naval, nem a gente reconhecia a falta de ninguém. O pessoal jogou pedra e eles nos ponderam com tiros. Quando foram esses tiros, para cima, para baixo, não dá para dizer sempre, foi um tiroteio violento. O apedrejamento continuou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os brasileiros chegaram, tentaram defender, tentaram proteger as espações do prédio, na verdade, da estação. E as embarcações. Só que, por alguma razão, na ocasião foi dito, que por solicitação expressa do governador, que não havia essa intervenção antigo de território federal, que a Polícia Militar, 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 que seria capaz de... de conter, de controlar a situação. Mas aí, quando eu estava, eu já estava começando a quebrar, a quebradeira, e eu fui embora, eu fui embora, eu fui andando a Torre Barreto, onde eu morava até. A CIDADE NO BRASIL Vem, cantareira Vem, cantareira Vem, cantareira Vem, cantareira Vão aprender a nadar Móveis, eletrodomésticos, acabaram com tudo, eles arrancaram da Bahia um cofre embutido, como tiraram a tanta do governo, vocês já foram de papel, foi torcido, nunca vi, foi uma placa, quando o exército ocupou. Vem, cantareira Vem, cantareira Vem, cantareira Vem, cantareira Trabalhar Trabalhar em madureira Viajar na cantareira E morar em Niterói Vem, cantareira 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 É cantareira, um, dois, três, eu não quero nem poder